Olá pessoal, Slack de FI, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma instalação do Slackware com LVM e criptografia em disco total, ou seja, todos os discos, Full Disk Encryptation. Então a gente vai fazer esse tipo de instalação mais o FI. O pessoal pede bastante, não tem na documentação isso e hoje você vai aprender nesse vídeo. Então se você curtiu, já deixa o like aqui que é muito importante. A instalação padrão, a gente já tem vários vídeos aqui de instalação do Slackware, mas o mais importante aqui é com LVM e Full Disk Encryptation. Vou pegar um aqui do teclado, vou selecionar o S aqui, só para ver se está tudo certo. Vou selecionar um aqui para cair no fake root e vou cair nessa telinha aqui. Primeiro processo, a gente vai fazer aquele velho processo do LVM. Como funciona aqui, Jeff? Cara, aqui nessa parte, galera, é um pouco diferente. Então a gente faz a partição e ao invés de ir para a parte da LVM, a gente primeiro trabalha com o Crypt Setup. Então a gente vai trabalhar com essa parte do Crypt Setup para depois fazer as partições LVM. Então a gente vai primeiro aqui fazer o particionamento de disco. Eu tenho aqui dois discos que eu botei aqui para teste de 256 GB cada, SDA e SDB. Então vamos começar com SDA, barra dev, SDA. Vamos botar em GPT, como a gente vai trabalhar com FI. Vou criar uma primeira partição aqui de 500 MB, padrão sempre eu crio, do tipo aqui, F-System e essa outra partição vai ser para o LVM. Vou criar de volta aqui com o disco total. O tipo aqui vai ser Linux LVM. Fechou? Write aqui, yes para confirmar, para escrever as partições no disco e kits. Então a primeira partição já foi criada, SDA1 e SDA2. Então lembre-se o seguinte, eu já falei no outro vídeo sobre LVM, o SDA1, até mesmo com criptografia total de disco, full disk, a gente precisa ter um boot separado para conseguir a máquina bootar. Você vai falar, tá, vai estar tudo criptografado e o boot não, não tem problema nenhum. Se a pessoa tiver acesso físico, instalar um Keylogger, por exemplo, algo do tipo, para conseguir fazer algum processo ali para quebrar a criptografia. Mesmo assim é meio, muito raro acontecer. Se você não está fugindo do governo, está tranquilo, tá? Então beleza, a gente vai botar SDA1 aqui, SDA2 e vamos para o próximo. Que vai ser o SDB. Barra dev, SDB. Mesma coisa GPT, new. Vou botar 256 GB, tipo LVM aqui. Beleza, escreveu as mudanças em disco e está feito a nossa parte de particionamento, tá? Agora que vem a brincadeira legal, a gente vai, ao invés de pegar e pular já para a parte de LVM, não, a gente primeiro faz a parte da criptografia. Então a gente criptografa com o Crypto Setup, tá? Então vamos começar lá, ó. Crypto Setup é LuxFormat, tá? Barra dev, SDA, o que o pessoal ia botar? Ah, SDA1 não, SDA2, tá? O SDA1, ele está separado para o nosso UFI. Então vai ser isso, Crypto Setup, LuxFormat, SDA2. A gente vai botar IES aqui em maiúsculo e uma senha. Vou botar 1, 2, 3 mesmo aqui para teste. Verificar de volta, 1, 2, 3. Próximo passo. Como a gente tem dois discos aqui no nosso ambiente de teste, a gente tem que repetir esse processo aí, tá? Então, ah, eu tenho quatro discos, Jeff, né? Eu tenho dois SSD, é um NVMe e eu tenho um HD mecânico. Vai ter que repetir esses processos aí que eu estou fazendo. Se você tiver só um disco e quer fazer a criptografia total do disco, você vai fazer só esse processo que a gente fez agora e já vai pular para o próximo passo, tá? É basicamente isso. Se você tiver mais de um disco e quiser usar com LVM, que é melhor, eu já vou botar esse ponto positivo. Você faz esse processo que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos para o próximo passo. Vamos repetir com o nosso SDB, tá? Então, Crypto Setup, mesma coisa. Crypto Setup, LuxFormat, barra dev SDB1, tá? Então SDB1 e STA2 lá em cima. Vamos botar IES aqui, botar a mesma C123, 123, tá? Agora, após seguir isso aqui, a gente vai ter que montar essas partições, né? Fazer o ponto de montagem para a gente conseguir trabalhar com esses discos aqui que estão criptografados. Então, Crypto Setup, LuxOpen, tá? Para abrir, barra dev, SDA2, né? Porque é o disco que a gente botou aqui em cima, ó. E o que a gente vai botar de label aqui? Eu vou botar assim, ó, LuxSDA2, tá? Eu vou botar dessa forma aqui, para ficar melhor. A senha que a gente criou lá em cima, 123 aqui no caso. E o processo vai se repetir de volta. Se você tiver 2, 3, 4 disso, como eu falei, vai ter que se repetir o mesmo processo. LuxOpen, barra dev, barra SDB1, LuxSDB1, tá? Então, eu botei assim, só o Lux aqui na frente, só para me identificar melhor. 123 aqui, ele vai pedir a senha. E beleza, ele criou, tá? Agora sim, estamos com o disco criptografado, tá? Os dois discos aqui. Não criamos LVM ainda. Agora vem a parte do LVM. O pessoal se confunde. O pessoal primeiro cria LVM para depois criptografar. Então, a gente fez o processo. Criou a criptografia dos dois discos para agora criar a parte do LVM. Perceba que não é um processo difícil, tá? Só na parte da documentação do Slackware não mostra com mais de um disco. Aí o pessoal se perde. Vamos lá, ó. Agora a gente vem para a parte do LVM. Então, vamos começar criando volume físico. PV Create, né? Physical Volume, no caso, PV Create. Vamos começar com o primeiro. Barra dev mapper, tá? Porque está presente lá em barra dev mapper. Que a gente abriu ali, LuxOpen, né? Com LuxOpen. Qual que é o primeiro disco? LuxSDA2. Qual é o nome do label aqui que eu vou pôr? Ah, na verdade eu não vou pôr, não. Não é nessa parte. Vamos só criar assim. PV Create, barra dev mapper, LuxSDA2. Vamos já criar no mesmo Physical Volume aqui. O outro disco, barra dev mapper, LuxSDB1. Então, a gente embutiu, né? Jogou, criou esses dois volumes físicos aí, tá? A gente já aproveitou e criou e já aglomerou eles, tá? Então, fizemos ali a parte de volume físico. Agora vem o grupo de volume, que é o VG, né? Volume Group. A gente vai então criar VG Create. Um label aqui, tá? Normalmente, pessoal, você bota algo como Crypt. Slack Crypt. Slack VG. Alguma coisa assim, ó. Crypt VG e tal. Você bota o label que você quiser. Não precisa me seguir nessa parte. Mas bota algo aqui pra acompanhar. Vou botar Crypt VG mesmo, ó. Crypt VG. Só pra me identificar que é o meu volume, né? O meu grupo de volume criptografado. Qual que é o grupo de volume que vai ser usado? Barra dev mapper, LuxSDA2 e barra dev mapper, LuxSDB1. Tá? Então, esses dois vão ser o mesmo, fazer a mesma parte do grupo, que é o grupo, é volume grupo, né? O grupo de volume Crypt VG. Ok, foi criado. Agora vem a parte das partições, né? Que são as partições lógicas aqui, né? Logical Volume, tá? Então, a gente vai criar os volumes lógicos aqui. Então, vamos lá. Vamos criar só três, tá? Eu vou botar Swap também. LV Create menos L maiúsculo. Eu vou botar, sei lá, 50 GB aqui pro meu root. Crypt VG, porque eu criei aqui em cima, né? O grupo de volume Crypt VG. Beleza. Vamos repetir o processo. LV Create menos L. Vamos botar uns... Deixa eu ver. Vamos criar primeiro pra Swap, tá? Vamos criar pra Swap aqui, sei lá, 3 GB pra Swap. Menos N Swap. Qual é o grupo de volume? Crypt VG. E o resto a gente vai botar pro Home. Então, você pode ir botando quantos volumes lógicos aqui você precisar. Mas vamos botar aqui, ó. LV Create menos L minúsculo pra dar o 100% Free. Tudo que é livre ele vai ser usado aonde? No Home, no grupo de volume Crypt VG. Beleza? Ó, então... O grupo de volume, tá? Aliás, como eu disse, total de 500 GB, tá? LVS aqui, posso dar um LVS também, ó. Ou LV Display que ele vai mostrar, tá? Todos os meus dois, os três volumes lógicos que eu criei. Então, o root, Swap e Home. Ok? Então, processo muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. O pessoal sempre pediu isso aí, mas a documentação do Slackware não tá mostrando lá. É muito bem documentado, só que não mostra com mais de um disco, né? Por isso que eu fiz esse vídeo. Agora, pessoal, vem uma parte importante. A gente precisa mostrar, né, pro instalador reconhecer que tem uma Swap aqui junto. Então, a gente vai dar um Make Swap, né? Que é o MK Swap aqui. Então, vamos lá. Ó, MK Swap vai ser em barra 10. Agora, não vai ser em Mapper, vai ser no volume, né? Crypt VG Swap. É basicamente isso aí, ó. Foi criado. Bonitinho, tá? Agora, não tem mais nada que fazer nessa parte, tá bom? Então, acompanhando o vídeo, tá? Não terminou. Porque a gente precisa fazer depois a instalação, outro processo aqui. Senão, não vai dar certo, tá bom? Então, fica no vídeo aí, não pula nada. Agora, a gente vai chamar o nosso setup normal, tá? Então, a gente já fez o processo. Vamos chamar o setup que começar a instalação. Mesma coisa, a DDSwap aqui. Já reconheceu. Perceba que ele usou barra dev Crypt VG. Guarde esse nome aqui, porque a gente vai ter que usar logo, logo, tá? Ok. Não vou pegar a Bad Blocks, não quero checar, né? Ele já fez o ponto de montagem, FSTAB. Ok. E aqui, pessoal, você não pode usar de maneira alguma, tá? Aqui ele nem mostra, né? Mas você não pode usar o barra dev mapper aqui, ó. Por quê? Porque aqui tem a partição que tá criptografada, os discos, né? Os discos criptografados. Se você usar aqui, um desses dois caras aqui, essas partições criptografadas, vai perder todo o processo criptografado. Então, você vai ter que usar o seu volume que você criou. Crypt VG, Home e Root. Vamos começar pelo Root, né? A raiz do sistema. Vamos em cima. Select. Vamos formatar. EXT4. Aqui, mesma coisa. O home agora, barra dev crypt VG, né? Que é o nosso grupo de volume. Vamos selecionar. Formatar. Vamos botar em EXT4 também, no meu caso. Agora, o ponto de montagem para barra dev crypt VG home. Vai ser barra home. Tá? Só isso aí. Ok. Vamos dar agora um continuar, porque eu não tenho mais nada aqui de partições lógicas, né? Ok. Ponto de montagem, FSTAB. Ok. Aqui também. Já achou o FI. Yes. E ele vai formatar. Vai jogar para FSTAB também. Ok. Vamos continuar a instalação aqui. Auto. E vamos pegar as bases. No meu caso, eu vou tirar o MX, FactList, o Afon do Kernel, o KDE, o Games, o XFC. Vou tirar também o XAP. Eu vou tirar porque a minha ideia aqui é mostrar para vocês essa parte do funcionamento. Vou deixar o XFC sim, tá? Vamos deixar o XFC, XFCE. Ok. Vou dar um terço aqui e vai começar a instalação. Então, tranquilo até agora. Fique no vídeo ainda, porque a gente precisa fazer mais um processo, que é o processo de senhas. Fica até o final do vídeo aí. Ok. Vamos dar um skip boot menu aqui. Aqui o Elilo. Vamos ter que usar o Elilo. Mas, se você quiser usar o Grub, você dá um skip aqui. Skip. E aqui também no Elilo você daria um skip para usar o Grub. Então, vamos botar com o Elilo mesmo, que eu curto. Beleza. Se eles botarem no menu. Ok. Vou botar aqui o USB mesmo. GPM, eu vou querer suporte agora nesse momento. Nome da máquina. Duckstar. Vou dar um ponto aqui. Não. Configurar com o Network Manager para se autoconectar. Na internet, sim. Yes. Ok. Tá? Aqui os serviços. Vou deixar padrão mesmo. Percebam que eu estou indo rápido, tá pessoal? Porque, como eu falei, o objetivo desse vídeo é mostrar o LVM com... Full Criptografia de Disco, né? Ok. Console e fonte não. Yes. O Hardware. Vou botar lá para baixo. América, São Paulo. Aqui. Vou botar com o VIN mesmo. E XFC. Sendo do root. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Ok. E agora vem um processinho. Vamos dar um exit aqui. E você vai ficar nessa page aqui, tá? Nessa caixinha do Dialog aqui. Por que eu vou tomar meu cafezinho com a minha xicrinha do Shell Hub, tá? O SSH do século XXI. Ah, coisa boa. Não podia estar tomando café essas horas, cara. 9 horas da noite tomando café. Doideira. Pessoal, mas agora vem a parte importante aqui, tá? Porque a gente não pode simplesmente dar um power off aqui. Ou rebutar a máquina. Porque vai dar um problema aqui, tá? Como a gente fez com o suporte LVM, ele vai pedir a senha somente uma vez. Se você tem um único disco, tá? Se você tem somente um disco, ele vai pedir a senha somente uma vez. Caso você tenha mais de um disco, tá? Então a gente criou aqui. Vou botar dois quadrados. Bem feio. Isso aqui são os discos, tá? Só no caso HD ou... Parece um PHD ou SSD e tal. Nesse caso aqui, tá? Já é um processo diferente. Então se eu tivesse aqui no caso um único disco com LVM, aqui no caso, tá? Então estou usando LVM. Beleza. No processo do boot, tá? Do sistema, ele iria pedir para você a senha, uma única senha. Por mais que você tenha aqui no LVM uma partição, duas, três, quatro, cinco, seis partições diferentes, ele iria pedir uma única senha aqui no boot. Então você inseriu a senha, ele vai desbloquear aquele volume lógico que a gente criou, né? Aquele nosso VG, tá? E vai descriptografar o volume em si. Então não importa quantos volumes lógicos você tem. É uma senha só. Neste caso, o processo é diferente. Por que, Jeff? Porque eu não tenho um disco, né? Eu tenho dois discos aqui, como eu mostrei no início. Então são dois discos usando LVM, tá? Por mais que... LVM. Por mais que tudo indique que é um único grupo, né? É um único VG aqui que a gente tem. O Slackware vai pedir duas senhas, tá? Uma senha para um disco e outra senha para o segundo. Se você tem três, quatro, dez discos, ele vai pedir senha para cada disco. E não é isso que a gente quer, porque ficar botando uma senha por vez, não tem lógica isso. A gente quer botar uma senha para descriptografar tudo e subir o sistema. Esse é o processo que a gente quer. Então eu vou mostrar agora com exclusividade, cara. Não tem vídeo, não tem tutorial, nada do tipo que mostre esse processo com mais de um disco, tá? Eu vou mostrar para você qual é o processo que deve ser feito. Fechou? Que é bem simples, por sinal. Então nessa parte, a gente vai dar um Shell aqui para cair no Shell. Ó, caímos. Agora a gente vai precisar montar, tá? Eu acho que já está em Mount lá, mas vamos dar só um CH Root. CH Root, né? Barra MNT. Para a gente estar dentro do nosso sistema aqui. A gente está dentro do nosso sistema agora. Posso dar um Slack PKG, Update, posso fazer tudo aqui. Nesse caso, pessoal, eu vou começar a fazer uma chave aqui. O que é essa chave? Então a primeira senha do disco, onde está o sistema, barra, a raiz, a gente vai botar a senha lá. Ok. Só que desse outro disco ou outros discos, o Slack não tem nem uma noção que vai ter. Então se você deixar assim como está feita a instalação, na hora do reboot, ele não vai subir o home. Então a gente vai ter que fazer esse processo aqui para fazer tudo certinho. Na verdade, a gente vai fazer isso agora. Eu vou pular essa parte aqui e a gente vai fazer isso agora para mostrar para vocês. Vamos dar um ESG aqui e um reboot. Ele rebuta a máquina. Lembre-se que eu não fiz nada, porque eu quero mostrar o processo para vocês o que vai acontecer. Beleza, ele está subindo aqui bonitinho. Ele vai pedir minha senha aqui do Crypto Setup. Ele está pedindo. Vou botar minha senha. 1, 2, 3. Perceba que é o LuxSDA2, que é como eu falei da raiz do sistema. E ele vai continuar. Ele vai subir bonitinho, mas ele não pediu outra senha. Por quê? O Slack não reconheceu. Então vou entrar como root mesmo aqui. E olha só o que aconteceu. Eu tenho a minha raiz aqui. Eu tenho o boot FI. Eu tenho a minha swap criptografada também, mas eu não tenho o meu home. E nem sinal dela montado. Mas, pô, o Jeff não está no FSTAB. Tá, tá. Ele está aqui. Barra dev, cripto VG, home. Então ele está sim aqui no FSTAB, mas o Slack não reconheceu. O Slack não conseguiu subir, porque a gente precisa fazer um outro ponto aqui. Se eu dar um VG display, vai ter um erro aqui. Um warning, na verdade. Que ele não está conseguindo achar aquele volume físico. Tá, com esse ID aqui. Ele não está conseguindo achar. Que é o lux sdb1. Beleza? Então agora, eu vou fazer o processo que eu mostrei antes. Antes de rebutar o sistema. Então a gente não vai precisar de chroot aqui. Mas sim criar uma chave, uma key. Para isso eu vou usar o dd. Então dd if, barra dev, o random. Que ele vai gerar números, caracteres aleatórios para off. Tá, igual, barra root, ponto, lux, underline, key. Pode ser qualquer nome aqui, tá. Espaço, tamanho de bloco vai ser 512. E aqui vai determinar o número de contagem. Então count 8. O que vai fazer esse count 8? Ele vai gerar uma chave, tá. De 4.096 bits. Uma chave bem forte. Se eu botar com 4, vai ser 512 vezes 4, né. Vai ser 2.048 bits. Então com 8 aqui, 4.096 que é mais forte. Eu já gosto de usar uma coisa mais forte, tá. Vamos criar rapidinho esse bloco. Ele já criou. Se eu dar um ls em barra root. Opa. Vai estar lá a minha chavezinha, tá. Com números randoms, ó. Ponto, lux, key. Ó, coisa randomica aqui, tá. É isso que a gente precisa. Então criamos essa aqui aí. Segundo passo. Eu preciso fazer, tá. O Crypto Setup reconhecer essa chave. Então se você tiver mais de um disco, tá. Eu tenho 4 disques que eu botei lá no volume físico. Lá e depois criei o volume, o volume, o grupo de volume. Lá no LVM com 4 disques. Você vai ter que fazer esse processo um por um, tá bom. Não precisa ser chaves diferentes. Pode ser a mesma chave. Mas é interessante você usar chaves diferentes, tá. Porque se um quebrar, os outros não vai estar... Não vai quebrar também junto, né. Vamos lá. O Crypto Setup. Lux ADD. Tem que ser o A C maiúsculo, tá. Lux, minúsculo. A, D, D. Key com K maiúsculo. Então Lux, A, D, D, Key. Barra dev o dispositivo, tá. Qual que é o seu dispositivo lá? S, D, B, 1, né. Não vai botar S, D, D, A, 2 ou S, D, A, 1 aqui, por favor, tá. Vai ser S, D, B, 1. Que é onde está localizado o nosso home que a gente viu. Foi montado lá. Beleza? E espaço a chave. Aonde vai estar a chave? Barra root.lux.key. Lux, underline, key. Dá um Enter. Ele vai pedir uma senha que você utilizou, tá. Vai ser 1, 2, 3 que você usou pra gerar a criptografia do barra dev SDB1, ok. Agora a gente vai ter que adicionar num arquivo chamado CryptTab. Eu tenho um vídeo há muito tempo atrás que eu fiz, anos, uns 4, 5 anos atrás. Onde eu mostro a forma lá que faz a criptografia de disco com CryptTab, tá. Então a gente vai reutilizar esse arquivo. Só o fstab não é o suficiente. Então agora a gente vai ver se tem esse arquivo. Cat barra etc criptab. Ele tem, mas não tem nada dentro. Beleza? Então a gente vai ter que pegar primeiro o ID do nosso device. Qual o ID, Jeff? O barra dev SDB1, no meu caso. Então blkid barra dev SDB1. E ele vai gerar um ID aqui pra mim, ó. Tá? Então a gente vai pegar esse ID aqui. Pegar o blkid, tá. Porque eu tô pelo terminal aqui mesmo, pelo tty. Vamos pegar o blkid. Fazer um redirecionamento, tá. Com dois, pode ser aqui. Pra não ter problema depois. Pra barra etc criptab. Tá? Vou fazer esse redirecionamento pra lá. Vou abrir aqui com o meu editor favorito. O criptab. E vou apagar, tá. Vou apagar e vou deixar aqui, ó. O ID. E vou apagar o resto aqui também, ó. Tá? Vou deixar só o ID. Então se você tiver pela interface gráfica, dá pra fazer um ctrl c, ctrl v do ID, tá. Então o ID aqui. Espaço. O device, que é o barra dev. Barra SDB1. Espaço. A chave. Aonde tá a chave? Barra root. Barra ponto lux, né. Lux é aqui. Underline aqui. Espaço lux. A gente vai só reiniciar a máquina. Pra ver se agora vai conseguir montar o nosso home também criptografado. Ok. Tá pedindo a primeira senha. Ó. Percebe que é o da raiz. Ele já apareceu a mensagem ali em cima. Que também fiz a descriptografia do outro disco. Tá? Tá aqui, ó. Então ele foi em sequência. Root. E olha lá. Agora a gente tem o nosso home já montado também. Criptografado. Tá? O processo foi bem básico, tá pessoal. Ele basicamente aqui, tá? Ele descriptografou a raiz pra depois criptografar com a chave. Então você vai falar, mas tem uma chave lá, Jeff? Que doideira. Não tem problema. Porque ele vai estar criptografado. Lembre-se que ele tá em barra root. O barra root faz parte da raiz. E a raiz tá criptografada. Tá? Então se a pessoa quebrar a sua criptografia da raiz aí é um problema, né? Mas se não, tá tranquilo. Tá? Ou se você não quiser, você pode só adicionar. Tirar essa parte de chave que eu mostrei com o dedê e tal. E só botar lá no CryptoTab aquela linha que eu mostrei lá. O ID. O ID, o dispositivo e senha chave LUX, tá? The full root, LUX pode ser. Aí você vai ter que botar duas senhas, no mínimo, pra fazer a descriptografar, tá? Então tá aqui. Tá aqui bonitinho. Perceba que ele não tá mostrando aqui a parte dos discos, né? Isso é bom, né? E o nosso sistema está full criptografado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que não tem nada na internet, não tem tutorial. Espero que eu te agreguei algum tipo de conhecimento. Passa pros seus amigos, tá? Eu vou escrever na minha wiki também esse processo. Dê o like nesse vídeo. Compartilhe, como eu falei. E não esqueça meus cursos, selectgep.com.br. Até o próximo vídeo. Fui.